Obrigado por estar no nosso canal. Deixe o seu like, se inscreva para não perder os próximos vídeos. Não se pode amar ou odiar quem não se conhece ainda. As mais lindas palavras de amor são ditas no silêncio de um olhar. Aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. Melhor do que ter uma grande beleza é ter grande coração. Quem não repudia o mal, ordena que ele se faça. Haverá um tempo em que os seres humanos se contentarão com uma alimentação vegetariana e julgarão a matança de um animal inocente da mesma forma como hoje se julga o assassinato de um homem. Do mesmo modo que o metal enferruja com a ociosidade e a água parada perde sua pureza, assim a inércia esgota a energia da mente. Se uma pessoa é perseverante, por mais que seja dura de entendimento, se fará inteligente e por mais que seja fraca, se transformará em forte. É melhor ter um inimigo reconhecido do que um aliado forçado. Se o corpo parecer para você como algo maravilhosamente construído, lembre-se que não é nada em comparação com a alma que ele mora. Se inscreva no canal, deixe o seu like para ajudar a gente e deixe um comentário falando se gostou do vídeo. Obrigado!